Francisco de Assis, Miramês Capítulo 25 Pai Francisco no Monte Alverne A Igreja Católica Apostólica Romana tinha muitos padres dignos de serem chamados representantes do Cristo na Terra, mas a maior parte, entretanto, dos que estavam nos postos de comando da Casa de Deus, eram espíritos sem escrúpulos, verdadeiros vampiros, homens que andavam vestidos de púrpura, mas que não moviam um dedo em favor do seu próprio sustento. Exigiam ouro e mais ouro dos fiéis e das igrejas constituídas. Doações e mais doações eram feitas por insinuação de reverendos, confessores de famílias nobres e de pessoas altamente conceituadas no comércio e na política. E o clero foi se enriquecendo cada vez mais com o suor e o sangue dos sofredores e dos ignorantes. Assim haveria de ser até que, ao passar dos limites, os recursos de combate surgiram pelos meios que a lei determinara. O século XII foi chamado de século das luces, pois foi nessa época que desceram mais mensageiros do Cristo para o equilíbrio da política e da religião no mundo. Foram eles que, pelo exemplo, deram continuidade à mensagem evangélica nos tumultuados caminhos da Terra. Surgiram em vários pontos do planeta com o mesmo ideal de paz, de honestidade e de amor. Plantaram sementes de renovação dos costumes, arranjaram meios de proteção para os seres humanos, abriram roteiros de maior conhecimento do Evangelho e proporcionaram meios de liberdade das consciências. Para que o Evangelho chegasse ao esplendor dos seus preceitos, renovados pelas sábias mãos de Allan Kardec e sua pleide de companheiros, eram indispensáveis os alicerces doutrinários de Francisco de Assis, as imposições e divisões de Lutero e a força de Napoleão. E agora, nas curvas evolutivas que estão se processando, forma-se sobre o planeta um clima de apatia pelos processos religiosos e pelo ambiente negativo que favorece o esquecimento temporário das belezas dos céus. Escassearam-se os místicos, desapareceram os santos e quase ninguém fala dos fenômenos de ordem transcendental, a não ser para combatê-los, cumprindo-se a profecia dos escritos sagrados. Os justos viverão pela fé. Na verdade, quem não alimentará fé nos dias que passamos e que pronunciam grandes catástrofes, vai experimentar sofrimentos indescritíveis. Diz o Cristo, em conversa com seus discípulos, até os escolhidos serão enganados. A humanidade sofre uma obsessão coletiva e imprime na própria atmosfera um magnetismo perturbador, sendo por ele influenciada para as guerras, as festes e a fome. Não serão mais os místicos e santos que irão consolar os povos, dar direção aos países e alimentar as esperanças dos corações em desespero, pois isso já foi feito em abundância. O trabalho agora será influenciado pelas trevas, obedecendo certamente ao esquema traçado pela lei do progresso e da justiça, conforme foi registrado no Apocalipse por João Evangelista. É o momento de decisão, é o fim dos tempos de decadência, para que brilhe no mundo outro sol de esperança. Se, por ventura, os homens se espiritualizarem de uma só vez, deixando cair as armas que a ciência transformará em arados e instrumentos úteis à paz, ao bem-estar e à caridade, a própria natureza fará o trabalho de limpeza e de escolha, como aconteceu em Sodoma e Gomorra, em Herculano e Pompeia, porquanto as medidas já se encontram cheias de iniquidades de todas as gerações. É da lei que se tumultuem os ares e os mares, que se agitem os continentes, e o calor queime a eira corrosiva de todas as ações dos homens, para que estes se libertem das amarras das próprias inferioridades. Em um novo céu e uma nova terra haverão de brilhar, onde haja justiça e paz, amor e luz, trabalho e benevolência. E João Evangelista Francisco de Assis muito cooperou para essa felicidade que a humanidade vai herdar por misericórdia de Deus e bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Francisco de Assis, no Monte Alverme, reviveu o apocalipse, descobriu detalhes que antes não percebera e fechou os lábios por ordem do sublime comandante da terra. Falando novamente ao seu discípulo, já foi dito o que se tinha a dizer. E continua, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça, pelos meios da intuição e do raciocínio. O Monte Alverme foi, por assim dizer, o calvário do povo Erelo de Assis. foi lá que teve ele sua maior emoção espiritual, onde recebeu a graça que tanto desejara, as chagas do mestre. em uma madrugada de setembro, mês em que nascera, acordou feliz, lembrando-se nitidamente de um sonho que tivera, sonho que não é lícito relatar. saiu de sua cela, tomado de contentamento. Acendeu-se no seu coração, naquela noite memorável, uma luz diferente, a luz do amor, que nunca se apaga quando se ambienta no íntimo das pessoas. e cuja claridade tem sempre a sua sede na capital dos sentimentos. Convém dizer que esse amor que novamente atingiu Francisco saiu do coração divino do Cristo, como fogo de alta ressonância que somente se acende dentro de criaturas preparadas na academia da verdade. e ele era um dos escolhidos para tal cometimento. O verelo já pediu a Jesus que antes de voltar à pátria espiritual, desejaria sentir as suas chagas no próprio corpo, o que para ele seria uma bênção, a coroação dos seus trabalhos nos caminhos do mundo. E naquela madrugada, pelo dia no novo dia, o homem de Assis buscou as estrelas por quem era apaixonado, correu os olhos pelo céu, sentindo no coração as linhas paralelas e todos os meridianos universais. Esqueceu-se do mundo e voou para o infinito nas asas da oração. Seus joelhos apoiaram-se em um duro lajido e somente os lábios expressaram aquilo que o coração ditou neste registro encantador. grande luz do universo foca o gerador de todas as coisas, vida que desprende vidas em sucessões infinitas nos caminhos da eternidade. escuta por piedade a voz que fala pela tua graça e canta pela tua bondade e vibra pelo teu querer. Sinto, Pai de amor, o teu corpo ciclópico da criação e dentro dele bailam mundos e sóis e ainda mais uma gama de coisas que a razão desconhece e até mesmo a intuição desvanece diante da tua grandeza inconfundível. Quero buscar-te nestes momentos de súplica aprender a falar contigo sem as lamentações que por vezes caracterizam o ser humano. Quero ouvir-te com humildade que nem sempre se manifesta em meu íntimo. Quero entender-te pelo que podes me falar na extensão da tua luz que me banha a alma interfeita e despida de amor. Sei que me chamaste para um trabalho de cunho divino junto ao clima humano que intenta por natureza inferior apagar a luz dos dons espirituais. Antes, porém, quero acordar do sono que a nossa natureza inferior nos impõe levando-nos a esquecer as belezas da alegria a grandeza da bondade o esplendor da renúncia e o encanto da humildade. Não deixe, Senhor, que caiamos em novas tentações e que o vigor sublimado do teu coração se faça em nossas vidas sempre e sempre. peço-te ouvir o que falo nesse templo da natureza subi este monte para sentir-me mais próximo do céu e dele adorar com maior penhor a tua obra incomparável. No entanto, quero subir um monte mais elevado aquele que ergueste dentro de mim. Peço-te com todas as forças do Espírito me ajudes a subir o meu calvário pelas vias internas do reino do coração. Quero, Senhor, se for do teu agrado conhecer a mim mesmo para entender o teu querer. Não deixes, divino arquiteto do universo que eu pense o que não deve ser pensado, que eu fale o que não deve ser falado, que eu faça o que não deve ser feito. Jesus, Mestre de amor, sinto que está prestes a minha ida para os cantos espirituais, onde a realidade se expressa com fulgurações indescritíveis e sinto-me feliz em pensar nisso. Porém, quero permanecer no solo do mundo junto àqueles que me deram muita segurança e alegria, as ovelhas que me confiaste e que estão espalhadas no mundo todo. Observo que elas trabalham mais do que eu e amam mais do que eu posso amar. Sei que elas perdoam mais do que eu e entendem a caridade mais do que este que nada é diante delas. Abençoa, Mestre, a todas, e se for possível que minha parte lhe seja dada. Sabendo disso, a minha alegria será maior. Sinto o calor do sol cujos raios benfeitores beijam a terra em uma profusão de luzes que despertam as vidas. Sinto a harmonia do teu cântico e a paz do teu amor. Cristo, 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 se for a hora, deixa por misericórdia as flores das tuas chagas florirem em mim, pobre pecador que tenta te seguir e que terá maior alegria com os vínculos de esperança. os estigmas para teu servo Jesus serão como as portas do céu que nos abriste e que devo conquistar na consciência. Nesse êxtase confiante que a prece ostenta, nesse arrobo de vibrações a que o ser humano pode chegar pela pureza dos sentimentos, as leis físicas passaram a ceder lugar às leis espirituais, mesmo no campo fisiológico, confundindo a criatura que as analisava e as estudava pelos fios visíveis dos fenômenos Freire Leão pôde constatar que Francisco suava a ponto de molhar a roupa e no meio do suor em profusão notavam-se algumas gotas de sangue que a força mental fazia desprender de algumas células mais sensíveis. Francisco, naquele estado sublimado, abriu os olhos para o alto e viu com emoção divina e humana acima dele o Cristo de braços abertos sem nada dizer. Lembrou-se do apóstolo João Evangelista quando narra que a presença do mestre diante do sol pelo seu fulgor espiritual fazia-o empalidecer. Era o que estava acontecendo naquele momento. O sol diante de Francisco de Assis empalidecera ao acender ao acender-se o Cristo frente aos seus olhos admirados. E o filho de Bernardoni pôde observar as chagas do Senhor como imensas flores brilhantes desenhadas em sua pele e dentro de cada uma estrelas vivas das quais se desprendiam como por encanto jatos de luzes de cambiantes diferentes a ferir o corpo de Francisco dando ao poeta da Umbria uma sensação que não se pode descrever por faltarem os recursos da própria escrita e por faltar ao verbo o impuxo que ele deverá atingir no futuro. Quando o poverelo foi atingido pela luz seu corpo se elevou no ar desobedecendo assim a lei da gravidade que rege os corpos físicos na terra e nos espaços cósmicos. Francisco estava naquele momento sob a regência de outras leis e suas chagas começaram a sangrar. Frei Leão foi a testemunha da coroação do seu pai espiritual. Foi ao seu encontro ajoelhou-se com reverência e beijou com emoção os pés do seu guia lavando-os com lágrimas que partiam dos mais elevados sentimentos os sentimentos que são filhos do amor. Naquele dia Francisco em estado de graça não conversava. Quem tivesse olhos para ver poderia constatar que ele permanecia iluminado por fora e por dentro seu coração ostentava uma aura de uma azul encantador que dispensa as nossas fracas comparações e em torno da sua cabeça poder-se ia enxergar e nascer do sol. Estes são fenômenos que transcendem as fracas deduções humanas por serem força do espírito que carecem das coisas espirituais para as devidas explicações. As chagas de Francisco de Assis foram o diploma para o seu coração no exercício do verdadeiro amor espiritual. Frei Leão registrou inúmeros fenômenos ocorridos com Francisco depois que ele recebeu a graça das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo e um deles verificou-se perto do Monte Alverme quando viajavam para Assis e tiveram de atravessar um rio caudaloso. Seus discípulos adiantaram-se com a água acima dos joelhos. O poverelo ficando por último cuidava em olhar com encanto certos pássaros. Como era de costume não era interrompido quando nesse estado de comunicação eles que o esperavam do outro lado do rio assustaram-se quando olharam para outra margem e viram Francisco caminhando por cima das águas pisando sobre a superfície líquida onde somente seus pés se molhavam. Ante o acontecimento recordaram um divino mestre quando no mar da Galileia andou sobre as águas e chamou Pedro para fazer o mesmo. O homem de Assis dentro da sua simplicidade atravessou o rio espetacular sem que seus companheiros soubessem como explicar aquele fato transcendental que somente ocorre na terra como nos fala a história com espíritos puros sob a regência do amor mais elevado. Chegando junto aos frades cumprimentou a todos em seu costumeiro falar a paz seja convosco. Dava para se entender que ele mesmo não notara o fenômeno. A Frei Leão o fato não causava admiração pois já presenciara inúmeros de sorte a não precisar constar dos relatos por terem passado de boca em boca e serem de conhecimento comum entre os homens. Multidões de pessoas iam a Assis procurando-o onde estivesse para ver de perto as chagas do Cristo que Francisco ostentava nas mãos nos pés e no peito. ele sofria dores nos ferimentos como se também tivessem sido provocados pelos cravos e pela lança. Todavia nunca reclamava não saía do clima da alegria nem blasfemava. Recebia tudo aquilo como um cântico de esperança que transformava a dor em paz. certa feita teve uma vontade ardente de visitar a cidade de Pádua porém pelo seu estado físico já não tinha condições para grandes caminhadas. Pediu socorro aos companheiros naquilo que eles pudessem ajudá-lo. Caminhava e quando lhe faltavam as forças era carregado por eles. num abençoado dia em que lhe sangravam as chagas de Jesus apareceu nos céus que mostrava amanhecer um bando de pássaros como que cantando louvores a Deus a sobrevoar o grupo de frades. O poverelo emocionado abriu os braços em agradecimento ao Senhor e os seres voadores pousaram em seus ombros cantando o hino à natureza e ele se ajoelhou em plena estrada e cantou também. Os pássaros os acompanharam até a cidade de Pádua onde o fenômeno assustou a toda a população. A ideia de Deus cresceu nos corações daqueles que tiveram a felicidade de acolher o santo dos santos. o mestre das virtudes que descobriu assim mesmo um imenso campo de batalha da terra ferido pela luz celestial com as chagas que pedira. Francisco recostado sobre uma velha porta à guisa de cama do lado de fora de uma singela casa que um comerciante emprestara em favor da comunidade contemplava a multidão que o comprimia todos ansiosos por tocá-lo. Alguns assentados ao seu lado ouviam preceito daqueles lábios que nunca disseram outra coisa a não ser temas de amor compondo frases e proferindo palavras somente na harmonia do bem. Interrompendo o que dizia falou com ênfase a multidão mesmo sem ver quem estava chegando. Deixem passar esses filhos do Calvário que chegam com esperanças no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem passar esses irmãos que sofrem deixem passar este próximo que está muito ligado a nós que Jesus abençoe a todos. Nisto a multidão abriu-se receosa. Ao vê-los os seus lábios entumecidos pelo sol e pela acidez da poeira rasgaram-se num sorriso como se eles estivessem plena juventude. Os homens ao vê-lo igualmente sorriram de esperança por saberem das virtudes do grande santo. a multidão afastou-se mais com medo da enfermidade e os rostos transformados membros danificados e a voz sem a harmonia característica postaram-se diante do santo de Assis sem nada falar apenas choraram. Ele chorou com eles e a vigorosamente buscou Deus e Cristo em grandioso empenho para com aqueles sofredores aflitos desprezados pela sociedade que ignoravam os destinos humanos. O homem da umbria chamou um por um e como não podia se levantar fê-los assentar perto de si conversando com todos com o carinho peculiar aos místicos. familiarizou-se em instantes com os enfermos e eles se sentiram seguros ao seu lado bebendo as suas palavras pela sede do coração. A multidão recuada facilitava o trânsito do ar puro para aqueles filhos de Deus em colóquio divino. Os sete leprosos sentados em semicírculo diante de Francisco depositavam naquele homem a esperança. Ali estava um instrumento de Cristo para a cura dos enfermos. Notava-se uma multidão de espíritos igualmente enfermos que tentavam afastar-se de Francisco mas de certo modo não o conseguiam. O jogral de Deus vendo-os falou com segurança sem perder a mansuetude para que todos pudessem ouvir. Meus filhos espirituais que Deus e Cristo os abençoe é de natureza comum que nos associemos uns aos outros por leis que no momento desconhecemos buscando a nossa própria paz. No entanto nunca recebemos a paz verdadeira quando prejudicamos alguém que viaja conosco. é de ordem humana que revidemos aos assaltos dos nossos sentimentos quando agredidos por irmãos que ignoram os direitos dos outros. Porém é da lei divina que devemos perdoar para que esse perdão alcance o nosso coração na sequência do nosso amor. O que ganhamos com a perseguição somente inimizade A justiça feita por nossas mãos distorce os bons sentimentos e anula a fraternidade Nós moramos em dois campos de vida num quando usamos o corpo de carne e no outro quando estamos em estado de espírito mas as leis são as mesmas e elas cobram de nós quando as rejeitamos na sua função de restabelecer a harmonia Qual de nós não gosta de carinho de amizade se não do próprio amor? Fomos feitos neste e para este prazer portanto não devemos fugir a esta lei universal Devemos esquecer a discórdia entre irmãos principalmente entre irmãos enfermos pois ela gera maiores perturbações Nunca devemos blasfemar contra ninguém nem culpar outra pelo que sofremos e muito menos a Deus nosso Pai Celestial que é todo amor na excelência das excelências E se Deus permitir que assim nos coloque na pauta da minha vida posso ser um pai para todos Eu os quero com todo o amor que a graça de Deus me deu por misericórdia e peço o amor de todos para que se complete a minha afeição pela vida Não se preocupem com o futuro que pertence ao Criador procurando ser hoje melhores no âmbito das virtudes assinaladas e vividas por Jesus o nosso grande Mestre Notavam-se as lágrimas nos rostos dos rancenianos como em alguns dos espíritos que ali se agrupavam acompanhando os doentes Formava-se um cerco de luz em torno de todos os que ali se encontravam ouvindo o Pai Francisco e benfeitores de alta estirpe comungavam com ele em uma simbiose perfeita para que compreendessem o sentido da renovação dos sentimentos e entendessem como o objetivo maior da vida o perdoar das ofensas e recebesse o evangelho como se recebe um filho do coração Dentro em pouco foram retiradas as almas impetermidas para outros campos de educação e luzes se intercruzavam na atmosfera onde todos respiravam como agentes de limpeza do psiquismo onde a inércia era o estado comum Francisco pediu que todos entrelaçassem as mãos um gesto de fraternidade e juntando-se a eles sentiu-se banhado por uma claridade diferente Seu coração era qual um posto de energia acumulada pelo divino mestre sentindo que de seus dedos corria uma força em alta tensão para as pontas dos mesmos como aberturas que transmitiam vida e saúde para aqueles homens sofredores que estavam recebendo as bem-aventuranças dentro das leis do princípio único do grande foco revelador da vida Sentiu no peito um clima de felicidade perfeita e uma voz a se expressar dentro do próprio crânio como força poderosa a do Cristo que somente ele poderia ouvir Francisco eis os filhos do Calvário ajusta-os no coração e apacenta as minhas ovelhas sofredoras e cansadas Se queres me ver mais de perto mais junto dos teus sentimentos não me procures em outro lugar que não seja junto aos sofredores aos perseguidos aos injustiçados aos famintos aos nus aos encarcerados Eu sempre estou junto a eles aliviando-os porque esta é a minha grande alegria E Francisco aos olhos espirituais estava inundado de luzes filtrando-as e derramando-as sobre os enfermos de modo a visitar todos os seus mundos orgânicos limpando as mazelas da carne e purificando igualmente os psiquismos doentes Todos eles sentiram-os invisíveis trabalhando em seus corpos enfermos que como por encanto se refizeram em um abrir e fechar de olhos Foram purificados os doentes nos gritavam de alegria Outros saíram correndo sem saber expressar a gratidão e a massa humana que a tudo assistia estupefata ajoelhou-se em um arrobo de fé vendo em Francisco o santo dos santos que Deus enviar ao mundo para a paz de todos as aberturas das chagas de onde por vezes saía sangue naquele momento esparziam luzes de todos os matizes pela força do amor pelas bênçãos de Jesus e pela vontade de Deus Com o passar dos dias Francisco sentiu vontade de ir para Riete e os seus companheiros de jornada evangélica o satisfizeram levando-o com todo cuidado que deve ser dispensado a uma alma que somente canta o amor O povo daquela cidade o esperava com festas as pessoas queriam vê-lo com as marcas do Cristo pois era por onde andava o reflexo do Senhor Francisco andava devagar e notava-se o seu cansaço A vida lhe traçara um regime a cuja ordem não obedecera na ânsia de ajudar ao próximo cada vez mais Bastava sentir que alguém sofria para fazer todo esforço em seu favor não medindo sacrifícios em se falando da dor alheia A família de Riete veio toda para as ruas sentindo a glória de Deus naquele homem franzino na expressão mas grande internamente na grandiosidade de seu coração Parava aqui e ali para abençoar a multidão e em seus lábios riscava-se permanentemente um sorriso denunciando a alegria dos sentimentos junto ao povo daquela cidade que pastoreava Somente naquela passagem curou inúmeras pessoas enfermas inclusive um cego de nascença que saiu pulando de alegria qual o cego de Jericó quando tocava pelas mãos de Jesus De Riete Francisco seguiu para Cortona onde sua saúde piorou já não podia andar mais e as pernas não obedeciam a sua vigorosa vontade hospedada em casa de um confrade curou a sua filha paralítica na mesma residência era visitado por três cães que vinham todos os dias lamber as suas chagas e ele sentia com isso grande alívio agradecendo a visita dos animais os pássaros não o esqueciam e nas árvores e nos telhados das casas próximas cantavam anunciando um novo dia e por vezes entravam pela janela indo pousar em seu peito alegrando-o com seus estridentes cantos fim do capítulo O Senhor te abençoe e te guarde mostra-te o seu rosto e tenha misericórdia de ti volte para ti o seu olhar e lhe conceda a paz o seu rosto e te guarde o seu rosto e te guarde o seu rosto e te guarde E aí